Com o objetivo de obter casas para morar e reivindicar seus direitos, mil pessoas que moram em área de risco paralisaram o centro de Manaus com uma manifestação na manhã desta quinta 10 de março. No manifesto estavam presentes sete movimentos sociais que lutam a favor dos sem-tetos ou das pessoas que moram na área de risco. A manifestação iniciou na avenida Epaminondas, seguindo pela avenida 7 de setembro, depois Eduardo Ribeiro e ficou concentrada em frente à praça da igreja da Matriz. O presidente do movimento dos trabalhadores sem-teto, Júlio César, explicou que a moradia popular é um direito constitucional. Nós queremos que as autoridades entendam que a moradia popular seja uma questão de direito e não crime. A presidente do movimento social de moradia digna, Ana Ramos, disse que a caminhada serviu para alertar o governo da necessidade de criar uma política habitacional melhor para o Estado.